Eu me lembro bem daquele dia Do primeiro toque, do primeiro beijo Ah, era desejo Ah, era desejo Você dançava e se insinuava A gente se amava e era aquele fervor Ah, era desejo Ah, era desejo Era eu e você Sem você não tinha graça A gente queimava lenha só pra ver sair fumaça Era eu e você Passeando por aí Jogando conversa fora A gente morria de rir Nosso amor é assim Tem começo, meio e não tem fim És pra mim O troféu donde eu conquistei Te amei, te amei, te amei E pra sempre vou te amar Nosso amor é assim Tem começo, meio e não tem fim És pra mim O troféu donde eu conquistei Te amei, te amei, te amei E pra sempre vou te amar Era eu e você Sem você Sem você não tinha graça A gente queimava lenha só pra ver sair fumaça Era eu e você Passeando por aí Jogando conversa fora A gente morria de rir Nosso amor é assim Tem começo, meio e não tem fim És pra mim O troféu donde eu conquistei Te amei, te amei, te amei E pra sempre vou te amar Nosso amor é assim Tem começo, meio e não tem fim És pra mim O troféu donde eu conquistei Te amei, te amei, te amei E pra sempre vou te amar 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 Amé Legenda Adriana Zanotto